Fala galera, Medjota na área e no vídeo de hoje, novamente o meu setup, só que agora um setup, digamos 2.0, é o setup que eu vou usar por finalzinho de 2017 e 2018, não tiveram grandes mudanças assim, mas eu acho que é justificável fazer um novo vídeo, porque agora o setup está mais jeitosinho, eu consegui fazer alguns upgrades, e eu disse no vídeo do primeiro setup, que quando eu tivesse algum upgrade que justificasse fazer um novo vídeo, eu faria, então vambora lá, sem enrolar, eu estou gravando aqui com o meu celular, tá galera? Eu estou gravando usando um gimbal da FeiyuTech, depois eu vou mostrar, eu devo mostrar no vídeo para vocês, então é isso aí, vamos lá, vídeo do setup novo, vambora! Então galera, vambora para o vídeo do setup, vou começar aqui, galera, esse aqui é o meu microfone, é um Rode NT60 USB, se eu não me engano, é um microfone excelente, um condensador excelente, ele é USB, tá? Tem gente que não curte muito o microfone USB, mas esse USB aqui, esse Rode, é de extrema qualidade, tá? Todo produto da Rode, você pode ter certeza que tem muita qualidade, então esse aqui é o microfone que eu uso, não mudou do setup anterior, é o mesmo microfone, até porque eu não tenho nem por que mudar, né? É um microfone que, para as minhas necessidades, ele satisfaz completamente, ele está aqui no mesmo suporte de sempre, suporte que também é muito bom, não sei o nome, não sei a marca, mas é muito bom mesmo. Então, aqui embaixo, eu tenho os meus controles, são dois controles de GPS 4 e um controle do Xbox One, tá? Eu não uso tanto, mas utilizo. Aqui do lado, eu tenho o meu teclado, ele é um teclado Razer, é o Black Widow Chroma, tá? Ele tem aqueles efeitos chroma, que ficam piscando e tal, mudando de cor, só que como o meu setup aqui basicamente é vermelho e preto, eu deixo ele sempre vermelho, não gosto muito daquela coisa mudando de cor na minha cara, às vezes incomoda um pouco, então eu deixo ele fixo no vermelho e está tudo aqui. Aqui é o meu mouse, eu mudei, esse mouse aqui é um Mamba Torment Edition, tá? Esse aqui é um mouse muito bom, ele tem até 16.000 DPI, obviamente, eu acho que ninguém vai usar 16.000 DPI, mas ele vai até 16.000 DPI, também tem efeitos chroma, tem essas luzes laterais aqui, esses LEDs laterais aqui, que mudam de cor também, mas eu deixo no padrão vermelho, que aí não me incomoda. Esse aqui é o meu headset, né? Graças a Deus não tive problema com ele, eu tinha no outro vídeo, eu tinha um Tandem da Razer, um Manowar, que tive um problema, né? Essa haste que quebrou aqui, era bem parecida com essa, quebrou, a Razer trocou, mandou um novo, e em menos de 30 dias ele quebrou no mesmo lugar, eu não tenho cabeção, tá, galera? Minha cabeça é pequena, eu uso ele em estoque, eu não preciso ficar aumentando as hastes, esse aqui é um pouquinho menor, então ele fica no máximo que dá aqui, mas o Manowar eu não mexia em nada, do jeito que ele vinha, eu colocava e mesmo assim estourou aqui. É, problema de fabricação, né galera? Eles até alteraram, fizeram uma melhoria aqui, colocaram uma peça aqui mais resistente, mas isso aí deixa pra lá. Esse aqui é um Astro A50, tá? É o último modelo do Astro, que eu encontrei no mercado, ele vem com essa base aqui, onde também carrega, é um headset excelente, acho que é o headset mais confortável que eu já usei, ele é extremamente confortável, galera, vale muito a pena, infelizmente, aqui no Brasil ele sai muito caro, muito caro mesmo, lá fora ele já custa 300 dólares, aqui no Brasil, praticamente, convertendo aí pro real, vai sair na faixa aí de um rim, um rim, um rim e meio, beleza? Então vamos lá galera, aqui são as duas caixinhas que eu utilizo quando eu utilizo o som do monitor, esse monitor não tem, esse meu bank aqui, ele não tem nenhum tipo de caixa de som, mas ele tem uma saída de som. Então, como eu uso o cabo DisplayPort do PC pro monitor, eu consigo ter áudio do DisplayPort e o áudio sai na caixinha, tanto do PS4, o som do PS4, quanto o som do PC saem nas caixinhas também, se eu quiser, tá ok? Aqui é um controle aqui pra eu ter acesso às funções do meu monitor. Aqui agora galera, é a câmera que eu uso, tá? É uma C, é uma Logitech C920, é a câmera mais usada aí, não sei se tá focando legal aí ela, deixa eu ver se eu consigo clarear aqui, mas é isso aí, é a C920, é a câmera, é a webcam aí mais utilizada na internet, pra quem faz vlog, quem faz qualquer tipo de transmissão, é o que o pessoal mais costuma usar, e é a que eu uso, embora eu não faça muito vídeo com facecam, eu não curto muito vídeo com facecam, acho que não tem necessidade, mas, tem gente que curte, né? Eu usei muito pouco ela também, e agora aqui galera, eu acredito que seja a mudança mais importante que eu fiz no meu setup, como vocês podem ver, eu agora estou com três monitores, tá? Eu comprei dois monitores genéricos, só que é uma vontade que eu sempre tive, porque como vocês sabem, eu curto pra caramba jogo de corrida, e eu queria, eu sempre vi vídeos de três monitores, e sempre sonhei em ter três monitores pra poder jogar jogo de corrida, ou seja, o jogo que for, tá? Existe a tecnologia Surround da NVIDIA, onde você consegue fazer a ligação dos três monitores, como se fosse um, e se o jogo for compatível, ele utiliza a tela inteira, os três monitores, vocês já devem ter visto vídeos na internet, eu vou abaixar aqui um pouquinho pra vocês verem, fica na altura aqui do monitor, tudo fica mais alinhadinho, só que o que acontece? Esse meu bank do centro, esse monitor do centro, ele é um bank, 144hz, e eu comprei dois monitores da Acer, 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 tanto faz pra mim, eu comprei dois monitores genéricos, 60hz, por quê? Porque, primeiro, eu precisava de um monitor, que tivesse borda extremamente fina, pra poder fazer, por quê? Esse bank, como vocês podem ver aqui, a borda dele é larga demais, ela deve ter quase dois centímetros de borda, então, se eu coloco eles lado a lado, eu ia ficar com quatro centímetros de borda, e essa faixa preta que vocês estão vendo aí, fininha, que na hora do gameplay, você não percebe, você não foca nela, não atrapalha em nada, ela iria ficar muito grossa, e eu sou chato com isso pra caramba, então, o que que eu fiz? Eu peguei um monitor genérico, 60, até porque eu não conseguiria, com uma 1080, que é a minha placa de vídeo, empurrar três monitores, com alta resolução, com altos frames, num jogo de corrida, com uma resolução boa, então, eu preferi botar dois genéricos, que já me atendem, e jogos que eu quero, frame rate mais alto, eu utilizo apenas o, monitor do meio, na verdade, essa tecnologia, surround da NVIDIA, ela é uma tecnologia, que é meio bugadinha ainda, ela está, meio que engatinhando, a NVIDIA não fez, até porque, não é todo mundo, que tem três monitores, para jogar, então, ela não fez, grandes avanços, nessa tecnologia, o jogo rola, perfeito galera, calma aí, deixa eu mexer no mouse aqui, o jogo, rola perfeito, tá, depois eu vou fazer, alguma demonstração, eu devo fazer algum vídeo, de gameplay, de corrida, para vocês verem, mas, para você utilizar no dia a dia, não fica muito legal não, então, eu estou usando três monitores, só que estão os três, independentes aí, um geralmente, fica desligado, eu utilizo dois, na edição, um só para jogar, na segunda tela, eu deixo, um discord aberto, ou então, um TS, mas, então é isso aí galera, essa aqui, é a mudança, mais, visível, aqui do meu setup, deixa eu fazer, uma parada aqui galera, aqui é um controle, eu botei um LED, no setup, ficou da hora, para caramba, eu gostei dessa, se liga no efeito, eu vou me afastar um pouquinho, para vocês verem, o efeito que fica, depois eu apago a luz, para vocês verem, ficou show de bola, galera, continuando aqui, o vídeo do setup, aqui é a minha, cadeirinha, é uma DX Racer, velha de guerra, já está, vocês podem ver, está toda descascando, já, essa aqui me aguenta, porra, aguentar um LED sentado, nesse negócio aqui, não é qualquer cadeira não, certamente, essa cadeira, eu dei um azar, eles devem ter colocado, um material aí, com uma qualidade, um pouco inferior, vocês podem ver, que só a parte vermelha, que está descascando, a preta está intacta, é a primeira cadeira, da DX Racer, que dá problema, dá esse tipo de problema, comigo, mas, é uma cadeira, super confortável, eu não sei, se eu troco ela, ou se eu, mando em encapar, e continuo aproveitando, porque essa aqui, é velha de guerra, beleza, está aqui a minha cadeirinha, show, bom, vindo aqui, para a minha, direita, está, onde a mágica acontece, que é no meu PC, mas eu não vou mostrar ele agora não, vou mostrar a primeira parte, aqui de cima, galera, essa prateleira aqui, deixa eu ver, se eu consigo tirar um pouco o zoom aqui, não, não consigo não, aqui está no máximo, galera, isso aqui é uma prateleira, tá, eu mandei fazer, sob medida, por que, eu queria, para quem viu, meu setup no outro vídeo, atrás dela aqui, tem uma porta, galera, é uma porta que dava, para o quarto do meu filho, tá, quando ele era criança, eu precisava ter acesso rápido, ao quarto dele, então, foi feita uma porta, né, essa parede foi cortada, foi feita uma porta, para eu ter acesso ao quarto do meu filho, aqui, através do meu quarto, só que a criança cresceu, galera, a criança cresceu, já está com quase 19 anos, e essa porta aqui, estava inutilizada, né, para eu ter minha privacidade, aqui no meu quarto, essa porta estava inutilizada, só que eu não queria mexer com obra, quebrar, é, aqui é meu quarto, como vocês podem ver, ó, aqui, vou virar para o lado de cá, aqui é a porta que dá para a varanda, aqui é a minha TV, ali atrás daquela cortina, ali é a minha cama, que eu boto essa cortina aí, que eu gosto de ficar, no escurinho, pá, aqui, vocês podem me ver ali, gordinho ali, no vídeo, aqui é a mesa onde minha esposa usa, aqui, para os trabalhos dela, deixa eu aproveitar, mostrar aqui para vocês, galera, ó, esse aqui é o Vimbo, que eu estou utilizando, tá, é esse aparelho aqui, ele é utilizado, para você deixar a câmera, estática, né, ela consegue ficar parada, mesmo você mexendo, olha só que legal, ó, eu posso mexer para lá, para cá, e ela fica bem paradinha, tá, sem eu ter que ficar, aquela, aquela tremedeira, aquela trepidação toda, é só para manter ela, estável, estabilizada, é um estabilizador, basicamente, beleza, é, voltando aqui para o setup, opa, então, aí eu mandei fazer essa parada, porque meu filho cresceu, né, não tem necessidade de eu ter essa porta aí, só que eu não quis, mexer com obra, a criança, já não precisa mais, ficar em cima, na verdade, eu acho que a criança da casa, que sou eu, eu que sou a criança, porque, eu acho que eu não cresci ainda, cara, ainda falta crescer ainda, mas, quem sabe, né, até o fim dos meus dias, aí eu não cresço, galera, aqui é o meu PS4, tá, ele fica aqui na estante, porque, para ligar ele, eu não preciso dele na minha mesa, eu quis deixar, a minha mesa aqui, o mais clean possível, o mínimo de fio possível, deixei ela bem limpa, ficou só o meu headset, as duas caixinhas ali, e os controles, se eu quiser ligar ele, eu uso um, eu utilizo um dos controles ali, ligo e tá de boa, então galera, voltando aqui, esse é o meu PS4, não tenho utilizado muito, não tenho ligado muito, embora tenha alguns jogos aí, que eu quero testar, eu comprei Gran Turismo, não fiz gameplay, até, joguei muito pouco, aqui, é mais um action, também do meu filho, aqui é o meu, é o meu joystick, é um fighter joystick, para jogos de luta, infelizmente, eu me arrependi um pouquinho, de ter comprado ele, porque, ele não é compatível, 100% com o PC, tá, esse é um, ele foi feito, para o Xbox One, e para usar no PC, você tem que usar, um driver antigo, e aí ele já não funciona, todos os botões, em vez de funcionar 8, funcionou 6, dá para você jogar, qualquer jogo de luta, com 6 botões, só que alguns botões, de atalho, onde você teria, dois chutes, ou dois socos, ou três chutes, que você apertaria, de uma vez só, você não pode utilizar, então, você tem que configurar, para um outro botão, mas eu gosto, das coisas funcionando, 100%, acho que até, por causa disso, eu não usei tanto ele, eu sou meio chato, para essas coisas, aqui em cima, galera, eu tenho, um joystick, para jogos de simulador, é um joystick, da Thrustmaster, é, Flight, sei lá o que, não sei muito, o nome dele não, aqui eu botei, duas caixinhas, como vocês podem ver, aqui, a caixinha do Gimbo, né, que o nome é, Vimbo C, Vimbo C, é da Feiyu Tech, é um, é um Gimbo, que, ele custa 150 dólares, lá fora, tá, é o preço dele, aqui no Brasil, de repente, um olho da cara, um olho e meio, infelizmente, aqui no Brasil, sai na faixa, aí, uns 700 reais, 800 reais, aqui a caixinha, eu botei essas duas caixinhas, aqui, só para encher linguiça, lembra, porque eu achei que a instância, estava muito vazia, eu não tenho, action, para colocar nela, se quiser doar, action para o Mad, manda aí, que a gente bota, na estante aqui, tá, eu faço, faço um unboxing aqui, e fico muito agradecido, por enquanto, vai ficar meio vazio mesmo, aqui embaixo, galera, eu tenho mais uma caixa, que é a caixa da minha placa de vídeo, ali, e aqui, é mais um acessório, do meu PC, é o meu volante, ele é um Logitech G29, tá, eu tinha um G902, G902, troquei, porque, eu só tenho, um PS4, não tenho um Xbox, eu só tenho um PS4, e o G920 era PC e Xbox, e eu não consegui usar no PS4, como eu tinha a intenção, de comprar o Gran Turismo, eu vendi o meu, 920, e peguei esse G29, basicamente, é o mesmo volante, apesar que esse aqui, tem alguns botões a mais, algumas funções a mais, no PS4, eu não sei, porque essa diferença, de um volante e outro, né, mas, tem essa diferença, esse aqui, tem alguns botões a mais, configuráveis no PC, e com algumas funções, em alguns jogos, determinados, no PS4, beleza, então, ele está aqui, aqui o câmbio, eu deixei um câmbio, eu deixei ele como sequencial, tem muito carro, que não tem, seis marchas, tem mais, então, eu prefiro deixar ele como sequencial, fixo aqui, e uso tanto o borboleta, quanto ele, mas aqui, eu uso muito pouco, beleza, então, vamos lá, vamos subindo aqui, e chegou a hora da fera, meu, essa fera aqui, meu, esse aqui é o meu PC, não é aquele PC, top, de linha, mas, para o que eu preciso, ele, atende a, a todas as minhas necessidades, tá, é um PC que, para mim aí, vai durar um bom tempo, eu não pretendo trocar placa de vídeo, a minha placa é uma 1080, já saiu a TI, mas eu não pretendo pegar, tão cedo, uma TI, tão cedo não, a TI eu acho que eu nem pego, quando eu trocar essa placa de vídeo minha aqui, é porque ela já não atende as minhas necessidades, vai durar aí uns dois, três anos, fácil, eu não tenho porquê, uma 1080, trocar por uma TI, para me dar aí, 20% a mais de, de desempenho, que, para mim, não é tão necessário assim, beleza galera, e se eu tirar a tampa aqui, eu vou tirar essa tampa aqui, rapidinho, já estou voltando aí, de volta aqui galera, a tampa tirada, aqui vamos mostrar o PC por dentro, como é que ele está, ele está meio bagunçado, meio empoeiradinho, não repara não, galera, aqui dentro, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho um processador i7, 4790K, tá, que é um processador aí, que, porra, vai durar um bom tempo também, esses processadores novos aí, não tem tanto desempenho a mais do que ele, então, é um processador aí, que, para mim, está show de bola, só que troco ele, quando eu trocar tudo aqui, a minha placa de vídeo, como eu já disse, é uma 1080, tá, uma 1080, Extreme Gaming, da Gigabyte, aqui embaixo, bem coladinho na placa, não sei se vai dar para vocês, dá para vocês verem sim, aqui embaixo, bem coladinho na placa, deixa eu ver se eu consigo focar ela, não está dando para focar direito não, mas tudo bem, é essa aí, é o gato, é a minha placa de captura, para capturar os gameplays do PS4, e aqui, é uma placa de som, que eu coloquei, recentemente, tá, ela é uma, é uma Sound Blaster Z, tá, eu tenho, a minha placa, ela tem o som, né, tem a placa de som ali, on board, só que, eu queria botar uma placa de som, que eu sempre vi, o pessoal falando, que placa de som, realmente faz diferença, e faz diferença, galera, se você tiver um dinheirinho, sobrando, de poder investir, numa placa de som, é excelente, galera, excelente, só tem que ver, o seu periférico, o seu headset, né, e se você tiver, um headset USB, e botar uma placa de som, não vai te fazer, diferença nenhuma, porque o periférico, tem que ser ligado, a placa de som, então, você tem que ligar, os conectores, né, ou se for um headset, 5.1, tem que ter, 5 conectores, para você conectar, a placa, ou se for, no caso, como o meu aqui, cabo óptico, você liga a placa também, e aí, fica show de bola, galera, o som fica, extremamente limpo, extremamente, cara, fica show de bola, sem ruído, sem nada, a minha fonte, é uma 850, uma CS850M, também da Corsair, eu tenho um watercooler, Corsair também, tá, e esse gabinete, é um Corsair, é um T780, se eu não me engano, ou 780T, está comigo, desde o começo também, não pretendo trocar, tão cedo, que é um excelente gabinete, tá, está comigo aqui, desde o começo, e vai ficar, eu tenho aqui, lá atrás, não dá para ver direito, mas eu tenho lá atrás, um SSD, que é só para o sistema, e os meus jogos, eu coloco em HD mesmo, eu tenho dois HDs aqui, um de 2TB, um de 2TB, e tem um HDzinho menorzinho, ali que eu uso para colocar filmes, que eu baixo, coisas do tipo, beleza galera, e esse aqui, então, é o PC do MED, eu tenho aqui uns, uns pulhos aqui, com LED, tal, na frente ali também, eu tenho um LED dentro dele, deixa eu filmar aqui, como vocês podem ver, tem LED aqui por dentro, o meu setup é todo vermelho, com preto, eu não sou flamenguista não, galera, eu sou vascaíno, triste dizer isso, mas eu sou vascaíno, e o meu setup, é esse aí, galera, não tem mais o que apresentar, deixa eu mostrar aqui, deixa eu dar uma apagada na luz aqui, deixa eu dar uma apagada na luz, para vocês verem como fica aqui, o meu setup, no escurinho, no cinema, calma aí, que eu vou aqui, vou apagar a outra luz aqui, aí, show de bola, é assim que fica o meu setup, galera, opa, quase que eu chutei aqui, vamos ver aqui, dar uma mexida, pá, então é isso aí, galera, esse aqui, é o meu setup, para 2018, fica bonito, esse dedo aqui no escuro, cara, olha o efeito que dá, muito da hora, então é isso aí, galera, se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, se não é inscrito no canal, se inscreve aí, para não perder os próximos vídeos, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, e, fui!